A Aldalice disse, salve sua sabedoria, seu sete, eu consigo honrar meus guardiões no mental, nas vibrações e evoluindo meu psiquismo, crenças e superações de traumas? Ou oferenda em altar é mais necessária ao espiritual? Oferenda em altar não, mas é bom você verbalizar. Em pensamento é meio difícil, porque aquilo que vocês já falaram com esse povo aqui, pensamento só vai dar para o guardião sentir a energia, verbaliza pelo menos até você ouvir tua palavra. Oferenda é outra coisa, se não puder fazer oferenda não faz, é um Exu falando que não precisa fazer, não precisa mesmo. Vale mais uma reza, poderosa. Eu provo que não precisa, porque vocês nunca vão me ver sentado com o prato comendo. Entendi. Não vai ver, por que moça? É puxar a energia e devolver, puxar. Só que se a pessoa não pode, não tem como, é uma pessoa que está fechada nos caminhos de família e tudo mais, que vão pensar que ela está falando com o capiroto lá, não tem como, fala. Por que moça? Ela tem que consertar dentro, o problema de vocês é que até a oferenda é Deus de vocês. Você acha que um prato de maçã, um prato só que eu nem sei o que é, é mais forte que tua comunicação com teu espírito? Que porra que é essa, menina? Sim. Entendeu? Vocês colocam um prato de comida mais forte do que tua conexão com o astral? Vocês são o quê? Um pedaço de bosta, moça? Eu não sei que tipo de valor que o ser humano se coloca e não se vê um pouquinho forte. Mas nem isso, ó. Eu falo que é decepcionante de vocês achar que um bife vale mais do que a conexão. Tua com o morto que pertence à tua vida. Tu acha que o morto, o Exu, o que vocês quiserem chamar, esses diabos que vêm aqui, ele quer que tu dá um bife e vira as costas pra ele ou ele prefere que tu senta e bata um papo com ele? Senta e bata um papo. Ninguém gosta de solidão, moça, nem os fantasmas. Por que os fantasmas voltam pra assombrar? Porque ela não gosta de ficar sozinha. E também, veio uma coisa na minha cabeça agora também. É a mesma coisa a gente, né, Seu Sete? Se alguém, se eu tiver, eu e eu, Patrícia, e alguém chegar e me dar um prato, virar as costas e ir embora, eu ia preferir não ter o prato, mas ter a presença da pessoa. Sim, tem a hora da alimentação. É verdade, não tô te preparando pra pensar nisso. Tem a hora, né, que vocês precisam comer. Fantasma não come porra nenhuma, menina. Manipula energia, né? Entendeu? Sim. Você, tudo bem, uma comida precisa necessária, então tu morre de fome. Mas tô falando em conexão espiritual. Não entra comida. Sim. Não entra comida. Comida é oferenda que faz sentido, faz. Tá muito fraco espiritualmente, dá um prato de carne, a entidade puxa algo mais ali, joga pra esse teu corpo material, pra acalmar você, pra você entender. A oferenda serve pra quê, moça? Pra abrir um caminho pra você entender e conseguir se conectar espiritualmente. Tá. É só pra isso que ela serve. Às vezes tu tá com a cabeça, igual a minha que falou, que tá com a venda no zóio brincando de cobra cega. O que que acontece, moça? Ela ainda tá fechada porque ela acha que precisa de algo. Às vezes a oferenda pra ela vai tirar a venda e ela vai conseguir enxergar algo maior. Entendi. O Flávio, ele disse assim, salve suas forças, seu sete. Como faço pra vencer os pensamentos negativos que invadem a nossa mente diariamente? Como faço pra vencer a mim mesmo, parar de me atrapalhar e conseguir me reerguer? Porque o cara, o cara para de fugir. Sabe o que acontece aí? Vai buscar fuga. Esse aí o menino, se for te colocar o nome nele, né? Tá sempre correndo dele mesmo. Por quê? Tá sempre em fuga. Por quê, moça? Quem corre pra lá e pra cá tá com medo de se enfrentar. Quem precisa de muita gente, quem precisa estar sempre indo pra lá e pra cá, quem precisa de muito movimento, comprar coisa, tá fugindo de si mesmo. Ou beber demais, ou fazer qualquer coisa, tá fugindo de si mesmo. Não tem por onde correr. Tu vai ter que olhar pra tu mesmo e falar, agora vai sair na porrada. Por quê? Sim. Ah, vai parecer que eu tô louco. Não, é o teu espírito contra a tua carne. Quem vem sempre é o espírito. Por quê, moça? Mundo de ilusão. E o que acontece? As informações de fora, tá sendo mais fortes pra ele do que as informações de dentro. As informações de fora. Então ele tá ouvindo mais o que vem de fora, opinião, história, triste, melancólica, de fraqueza, do que ouvir a própria luz gritar e querer sair pra fora. É um caminho pra fora que tem que fazer, moça. É passar pelas trevas e cuspir pela boca fogo. Sim. Entendeu? É enfrentar na cara do... Não tem como ser ao contrário. É olhar pra você e falar o que eu quero, né? Parar. Tira a carne de fora nesse momento. E sente o que o espírito quer. Por quê? Porque a cabeça vai estar sempre falando ali. Você não pode, você não consegue, né? Aquela cabeça de fofoqueiro que fica falando. Por isso que eu falo. Muitas da sua obsessão é o teu próprio pensamento. Ele vai ter que dar ordem de passagem. Por quê? É começar a ouvir o que vem de dentro. Sim. Opinião só serve pra isso aí, é pra confusão. Tá. Entendi. Então o caminho dele é de dentro pra fora. Ele tem que começar a sentir dentro. Muitas vezes vai dar agonia. Angústia, só espera passar, não dá tensão. Vai passar. É, passa. Vai passar. Uma hora ele vai se ver tão forte que ele não sente mais. Tá. É uma luta pessoal isso. Não pode fraquejar. Esse é o principal obsessor que existe. Você. Não é o outro fantasma, não. É difícil, mas é possível. Então não tem pra onde fugir. E como que faz isso? Qual é a arma que eu uso? Esperteza. Estudo. Intuição, principalmente. Contar com a banda dele, espiritual, pedindo discernimento, sabedoria. Isso já cabe numa outra pergunta aqui, já que o senhor falou. Que eu vi que uma pessoa perguntou. Cultuando o Exu. Vai vir intuição ou vai vir um zumbido no ouvido? Intuição. Isso. Intuição. Pode acontecer que uns ouçam também, tenha zumbido no ouvido. Mas intuição, o zumbido no ouvido é a hora que chega a intuição. É a campainha que soa que tá ouvindo algo espiritual. Mas o dom da intuição, moça, é pra todos. O zumbido no ouvido, não. Ouvir uma voz, também não. Só que a intuição é a ferramenta mais forte que vocês têm. E todo mundo tem essa força, essa intuição, moça. O medo é colocá-la pra fora, é colocar em prática. Sim. Intuição é mais forte que incorporação. Intuição é mais forte que opinião alheia. Sim. A intuição é muito forte. Mas até pra esclarecer pras pessoas que têm muita dúvida sobre isso, né? Eu sou médium e tal, mas eu não quero ver, não quero ouvir. Mas a intuição, gente, só pra vocês entenderem. Você não escuta uma voz, mas é uma voz tão clara na tua cabeça, né, seu Cedro? É, às vezes é a tua própria voz. É uma voz tão clara que você fala, de onde tá vindo esse pensamento? E você sabe que é o seu guardião. Quantas vezes a Mulan do João me respondeu ali, ó. Eu duvido que não tenha um que tá ouvindo, ou vendo, sei lá o que vocês estão fazendo, que já não tenha tido aquela explosão, sabe? Não faz isso. Não faz aquilo. Olha, se você fizer agora, tu vai se fuder. Faz e se fode. Ou se não ouve, ah, melhor eu não fazer. Descobre que aconteceu alguma coisa lá na frente. Sim. Que foi bom não ter feito. Todo mundo já foi atingido por isso aí. E continua sendo o tempo todo bombardeado de informação espiritual. Esse mundo, apesar de vocês não verem, pisa mais morto que vivo aqui. É. Aqui tem um depoimento da Daniela Camilo. Boa noite, seus sete. Boa noite. Hoje venho agradecer a minha ancestralidade e minha família. Alguns encontros, que é os encontros com o Exu atrás, comentei que tinha sentido uma intuição para parar com medicações de ansiedade e depressão. Depois de dois anos de tratamento. Hoje completa 30 dias sem medicação. Vivendo um dia de cada vez. E com o pensamento que eu sou mais forte que qualquer coisa. Gratidão aos seus ensinamentos, Laroye. Que assim seja. Laroye, parabéns. Claro que a gente não está aqui para praticar curanderismo. Sim. Deixa bem claro isso. Mas ela falou que ela sentiu a intuição, né? Não está falando para ninguém largar nada. Isso aí é papo dos capas brancas aqui. E mais você tem direito de ter a coragem de largar. Porque assim, moça, é muito mais espiritual do que físico. Esses negócios emocionais. Não tem nada que se comprova nessa terra. Que coisa emocional é doença. Uma doença pode afetar o teu emocional. Mas quando tu já revirou teu corpo todo. Do pé ao rabo. Que não tem nada. Na cabeça. Não tem nada. Pode ir atrás do próprio equilíbrio. Você está com falta de você mesmo. Falta de si mesmo. Falta de vida. Falta de si mesmo.